Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Ariane Caroline E hoje, gente, vou mostrar pra vocês a minha casa Tô aqui, na verdade, tô fazendo essa introdução do vídeo Porque quando eu chego em casa, eu faço um vídeo bem rápido pra vocês Mostrando minha casinha pra já jogar no YouTube Porque além de eu estar sem muito tempo pra tá editando vídeo, gente Eu tô com a internet só 4G Ainda não coloquei Wi-Fi na minha casa Então, demora um pouco pra eu conseguir postar vídeo E também demora um pouco pra eu conseguir editar vídeo Continue tendo paciência comigo, tá bom? Porque logo, logo eu vou estar melhorando o conteúdo aqui no canal Dedicando mais tempo, né? Mas por enquanto a gente tá num corre-corre pra ganhar dinheiro, né? Porque acabamos de chegar na Austrália Temos só 2 meses, vai fazer 3 meses dia 9 Dia 9 de janeiro, né? Então, tá uma loucura ainda Imagina aí, você que tá aí vivendo a sua vida há 30 anos aí no Brasil E do nada você muda de país e tem que começar do zero Porque eu tô começando do zero Eu, meu esposo e meu filho Estamos começando do zero aqui na Austrália Mas graças a Deus tá dando tudo certo, gente Então, fiquem com um tour na minha casa Se você quiser saber quanto que eu pago por ela, tá bom? Quanto que eu pago no aluguel Por favor, continue aí e assiste o vídeo até o final Seja muito bem-vindos à nossa casa Vamos aqui pro nosso 360, né? Gente, é o seguinte Aqui é uma unit Unit é basicamente uma casa de vila, sabe? No Brasil, é equivalente É uma casa pequena É maior do que o apartamento que a gente morava Mas é uma casa pequena Porém, é uma casa maravilhosa que tá assim Aquecendo o nosso coração, sabe? De a gente ter o nosso espaço Ter o nosso lugarzinho E tudo organizadinho Não é tudo novo Mas bora lá que eu quero logo mostrar tudo pra vocês Aqui na Igonite As cortinas já vieram com ela Então, no aluguel já inclui alguns móveis Esses dois sofás aqui Que são sofás velhos Porém, eles são bem confortáveis E grandões, ó Bem grandões mesmo Já tava incluso Essa estantezinha aqui também Não sei se dá pra ver Muito bem Essa cirraquezinha só pra TV A TV é nossa, né? Nós compramos nossa primeira TV Desde que casamos É a nossa primeira TV 43 polegadas E, é bem A sala é isso O chão é todo de piso laminado Acho que é assim E agora vamos pra cozinha Cozinha já é aqui Ó, a cozinha também não é grande Mas ela tem tudo, gente A geladeira já veio na casa O microondas já veio na casa Todos os armários já vieram na casa também O fogão também E a máquina de lavar aqui Não sei usar, nunca usei Tenho que ver como é que funciona A mesa aqui com três cadeiras Também já veio na casa Todo o resto A gente teve que comprar Mas só de ter tudo isso Já ajudou demais A gente a economizar um dinheirão Né? E ó Os armários são bem grandes A gente já teve que comprar Algumas coisas Ali o boninho Já mostrou o boninho O boninho e a nossa bag A nossa bag que a gente costuma fazer O Benitz Que agora é pra quase compras Que a gente acabou de voltar do supermercado E bem, ó Tem outro armário aqui O fogão, é Tem o exaustor O exaustor eu achei bem legal Todos os armários são bem grandes, ó Do que o edificador não veio A gente teve que comprar Esse aqui é um filtro Aqui não tem filtro na torneira O pessoal costuma beber água na torneira Mas eu não acho tão interessante A gente comprou esse filtro Foi na Amazon mesmo 50 dólares Que tá ajudando demais E bem Isso aqui a gente comprou Mas todo o resto já veio na casa A pia funciona super bem Torneira super bem Não tem nenhum vazamento O quintal Vamos deixar Opa, aqui é um mosca Vamos deixar Para um vídeo futuro, né? Porque em abril Vem esse contrato dessa casa Aí vamos ver se a gente O que foi? Aí vamos ver se a gente consegue Renovar o contrato Aí sim que a gente vai mexendo O quintal Mas o quintal tá meio bagunçado Então eu não vou nem mostrar para vocês Mas olha aqui Ah Temos ar-condicionado na casa Que eu achei isso bem legal Porque o calor daqui É um inferno Bem, vamos aqui Para o resto da casa A casa tem dois quartos E um banheiro Aqui o corredor Tem esse armário aqui Que eu não sei se vai dar Para ver muito bem no vídeo Que enfim Não temos muito espaço Para estar mostrando aqui Para vocês Vamos para o nosso banheiro O banheiro ele é bem velhinho Bem velhinho mesmo Ah O que é bastante comum Na Austrália Mas assim Secadora E máquina de lavar Ah O vaso sanitário é bem velho Mas assim Tudo funciona bem Banheiro Só tem banheiro Mas no chuveiro É aqui E agora Vamos para o quarto do Bonnie O quarto do Bonnie É basicamente Agora o quarto da bagunça Né Porque ainda não começamos A ajeitar Assim Um quartinho para ele Mas ele já é o colchão A gente tem que comprar A coxa Uma coxa Como que fala Uma capa Para o colchão E o Pênis comprou Para o Bonnie Ah Ele quer mostrar Gente Que virou uma caminha Virou uma caminha E bem Ventilador Esse armário Que já veio na casa Esse espelho Já veio também Tudo isso A cortina Também já veio na casa E ó Dá diretamente Para o quintal Agora vamos para O último cômodo Que é O meu quarto Gente O meu quarto Ele é Grande Eu achei grande Assim Para o quarto Que a gente tinha Antes no Brasil Esse quarto é grande E bem A cama é nossa O colchão é nosso Aquele armário ali Já veio na casa E esse guarda roupa gigante Também já veio na casa Maravilhoso Por sinal Vem várias gavetas Vem esse espelho Muito fofinho Que eu vou mostrar para vocês Como que ele fica A noite Que eu coloquei Um negocinho bem legal Curtindo Também já veio na casa E é isso Sejam muito bem vindos A minha casa A nossa nova casa Que eu espero que passe Um tempão E eu quero mostrar Para vocês A evolução Compreendo mais coisas Futuralmente A gente vai estar Ajeitando o quintal Para deixar ele Bem bonitinho E eu quero estar mostrando Todo o processo Para vocês E é assim Que fica O meu quarto Com essas luzes Que eu trouxe do Brasil Como ficou muito fofinho Gente Inclusive Eu consigo tirar foto Para o Instagram Nesse Instagram Instagram Nesse espelho Deixa eu vir mais para longe Deixa eu mostrar para vocês É ó Olha como fica bonitinho Bem simples né Bem simples Mas Eu amei Amei Para você que ficou Até o final do vídeo Vou contar agora Quanto que eu pago Aqui nessa casa Gente As contas aqui Na Austrália Geralmente São contas semanais Então eu pago Por semana O aluguel Dessa casa aqui Que é 360 dólares Australianos Para deixar bem claro Para vocês Não adianta Estar convertendo Para poder saber Quanto que eu pago No aluguel Por quê? Porque eu ganho Em dólar Eu não estou gastando real E eu estou morando Em uma região Muito, muito valorizada Aqui em Adelaide Que é a cidade Onde eu moro Bem pertinho Do trabalho do Ari Bem pertinho Da escola do Ari Perto de onde eu deixo O boninho para ir trabalhar E tem muitas casas Gente Para me estar limpando E também O meu trabalho Do final de semana Que é num restaurante É bem pertinho daqui Sete minutos de carro Então total por mês De aluguel Pago mil quatrocentos E alguma coisa Dólares Dólares australianos Não é dólar americano Não confunda Pelo amor de Deus Assim É puxado Sabe É mais de um dia de trabalho Para poder pagar O aluguel da semana Mais de um dia de trabalho De um, né No meu caso Eu trabalho mais de um dia Para poder pagar O aluguel da semana daqui Mas Se for eu e o Ari Trabalhando Já fica bem Bem, bem Mais tranquilo De pagar o aluguel Espero que vocês gostem De acompanhar a minha vida E se vocês quiserem Vou estar contando Cada vez mais Aqui para vocês Sobre a minha vida pessoal Porque isso aqui Eu estou abrindo Abrindo as portas da minha Caso vocês conhecerem E participarem De toda a minha evolução Aqui na Austrália E se essa é a sua Primeira vez aqui no canal Por favor Me segue Clica em inscrever Que você vai sempre Estar recebendo As notificações De quando eu posto Vídeos novos E você vai estar Acompanhando aqui A vida de um imigrante Sendo pobre Em um país Capitalista do caramba Em um país Maravilhoso Então Me acompanhe Tá bom Curtam o vídeo Se você ainda não curtiu E deixe aqui nos comentários Qualquer dúvida E a gente se vê Na próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho